Olá, meu nome é Aldo Luciom e hoje eu gostaria de analisar com vocês o reflexo flexor e também o reflexo extensor cruzado. O reflexo flexor é também chamado o reflexo de retirada, como nós vamos conversar agora. Como conhecimentos prévios importantes a esta aula, noções básicas de reflexos, como nós já analisamos em outra oportunidade, o receptor nociceptivo, o receptor de dor, porque este é o receptor do reflexo flexor, as vias nociceptivas, porque são as vias envolvidas no reflexo flexor ou de retirada, os mecanismos de transdução sensorial nociceptiva e também vias motoras descendentes, que eu vou analisar um pouco mais aprofundadamente. Reflexo flexor ou de retirada. Este é um reflexo cujos receptores sensoriais são receptores envolvidos com a dor, são receptores nociceptivos. Portanto, a via aferente deste reflexo é uma via nervosa aferente da dor, são fibras do tipo A delta ou C. Então, o exemplo clássico que se dá para o reflexo flexor, a gente está caminhando de pé descalço lá na praia, pisa sobre um objeto que causa dor ali no pé, prega uma pedra, isso desencadeia um estímulo sobre a fibra nervosa sensorial da dor. Este potencial de ação gerado por aquele estímulo é conduzido aqui para o sistema nervoso central, aqui nós temos a medula espinhal, e essa via aferente sensorial da dor penetra pelo corno posterior e fará uma série de sinapses aqui na medula espinhal, entre elas com interneurônios excitatórios que irão estimular o músculo flexor, estimular o motoneurônio, o neurônio motor que inerva os músculos flexores. E a resposta típica, como provavelmente todos vocês conhecem ou já vivenciaram, é a flexão do membro. Se a gente pisa com o pé direito num objeto lá que machuca o pé, a gente faz a flexão da perna direita. E a gente faz a flexão da perna direita simplesmente porque houve esse estímulo, nós temos essa via aferente, penetra aqui na medula espinhal, faz sinapses com esses interneurônios inibitórios que excitam, que atuam sobre os músculos flexores, aumentando a contração dos flexores. Ao mesmo tempo, como nós já analisamos em outra oportunidade, os músculos antagonistas, que neste caso específico são os músculos extensores desta perna, são inibidos por inibição recíproca. E essa inibição existe porque existe esse pequeno interneurôniozinho que foi desenhado aqui em cor escura, esse interneurônio inibitório. Ele é inibitório do motoneurônio alfa que inerva os músculos extensores. Então, na perna onde ocorreu, no membro onde ocorreu o estímulo, nós temos a flexão e a inibição dos extensores. A pergunta é o que ocorre no membro contralateral. Se no nosso exemplo aqui a perna é a direita que foi estimulada, o que ocorre na perna esquerda? Na perna esquerda ocorre, eu já vou dizer o resultado final, depois eu vou voltar à explicação, ocorre uma extensão. Deve haver a extensão compensadora, a contração da musculatura extensora, até para sustentar todo o peso do corpo. Se a gente levanta uma perna do chão, a outra deve sustentar ela sozinha, todo o peso do nosso corpo. E para sustentar o peso do corpo, a gente contrai músculos antigravitários, músculos que se opõem à gravidade, se opõem a gente cair no chão. E esses músculos são os músculos extensores. Então, no lado contralateral, nós temos contração dos músculos extensores. E por que eles se contraem? Eles se contraem porque a informação que veio por essa via aferente sensorial faz sinapse com interneurônios excitatórios, que cruzam de lado e vão estimular o motoneurônio dos músculos extensores contralaterais, ou seja, do outro lado do corpo. Ao mesmo tempo, existem fibras interneurônios aqui que cruzam de lado e fazem sinapse com interneurônios inibitórios contralaterais, que inibem os músculos flexores do lado contralateral. Então, enquanto no lado do corpo que foi estimulado, nós temos contração dos flexores, no lado contralateral nós temos inibição. E do lado contralateral nós temos a extensão dos músculos, da musculatura extensora. Então, nós temos esse reflexo, flexor ou de retirada, se chama retirada porque a gente naturalmente afasta o membro que foi estimulado, simplesmente por essa circuitaria que está aqui. De fato, a gente, para ocorrer o reflexo, não é necessário ter a sensação consciente da dor. Nós vamos ter a sensação de dor? Nós vamos ter a sensação de dor porque essa fibra aferente aqui que foi estimulada lá na sua periferia, ela emite projeções que vão chegar finalmente até lá o córtex cerebral e a pessoa sente a dor. Mas para ocorrer o reflexo, não é necessário sentir, ter a sensação da dor. E simplesmente ter esse conjunto de fibras nervosas aqui medulares. Esse é um reflexo medular. Esse reflexo flexor ou de retirada, naturalmente, ocorre em qualquer membro, inclusive nos membros anteriores. Ocorre nos membros anteriores ou qualquer parte do nosso corpo. Esse é um reflexo protetor muito importante evolutivamente afastar partes do nosso corpo que estão sendo lesadas aqui pelos estímulos nocivos, nociceptivos da dor. Integração da função reflexa. Esse me parece um ponto muito importante nesta aula. O que vem a ser isto? Essa integração da função reflexa envolve vias motoras descendentes que atuam sobre circuitos medulares dos reflexos. O que eu quero dizer com isso? Aqui na medula espinhal, nós temos neurônios medulares que sofrem a ação de vias descendentes que podem modular o reflexo, podem alterar o reflexo. Eu disse ainda há pouco que o reflexo flexor ou de retirada, ele não necessita da sensação consciente de dor. Não necessita para que ocorra. No entanto, as informações de outras estruturas do nosso encéfalo, por exemplo, do córtex cerebral, do tronco encefálico, elas podem atuar sobre essa circuitaria alterando o reflexo. Um exemplo mais ou menos, um exemplo concreto. Se a gente pega uma xícara lá que está muito quente, tem cafezinho dentro e ela está muito quente, a gente pega aquela xícara e começa, a temperatura lá da pele dos dedos começa a aumentar, a gente começa a sentir dor, mas o que a gente normalmente faz? Bom, muitas vezes, a gente simplesmente não larga a xícara, que seria o reflexo protetor. Não larga porque a gente não quer, se larga a xícara ali, vai cair todo o café no chão e a gente não quer isso aí. Então, o nosso córtex cerebral é capaz de inibir o reflexo flexor. Naturalmente, até certo ponto, né? Mas ele é capaz de inibir o reflexo flexor. E ele inibe através dessas vias descendentes que podem atuar sobre interneurônios, ou seja, ativar interneurônios inibitórios que estão aqui na medula espinhal, que inibem, inibem o reflexo. Inibem o reflexo flexor, por exemplo, esse reflexo protetor de retirada pode ser inibido por estruturas centrais. Volto a enfatizar, é um reflexo que necessita apenas dessa circuitaria medular, mas ele, sem dúvida, é afetado, é modulado por estruturas superiores do nosso sistema nervoso central. Como resumo desta aula, eu gostaria de enfatizar que o estímulo que desencadeia o reflexo flexor ou de retirada é um estímulo nociceptivo. É um estímulo que normalmente causa a sensação de dor. O reflexo flexor estimula vias nervosas excitatórias de neurônios flexores ipsilaterais. Ou seja, ipsilaterais significa que do lado do corpo em que houve o estímulo, os músculos flexores se contraem e afastam o membro daquele estímulo nocivo que está lá na periferia. A via nervosa do reflexo envolve interneurônio excitatório na medula espinhal. Ou seja, não é uma via direta, neste caso, neste reflexo aqui, a via aferente faz ligação com o interneurônio na medula espinhal e depois com o neurônio motor que vai enervar lá o músculo. Não é uma via direta. Sempre há esse interneurônio lá na medula espinhal. Que no caso dos músculos flexores é um interneurônio excitatório promovendo a contração do músculo flexor. Além disso, é importante ressaltar que o reflexo flexor de retirada em geral desencadeia o extensor cruzado. O reflexo extensor cruzado é aquela extensão que ocorre do lado contralateral do corpo. Ou seja, se a gente tem um estímulo doloroso no pé direito, nós fazemos a flexão da perna direita e fazemos a extensão da contralateral, que é a perna esquerda. Então, nós temos um reflexo extensor cruzado. O flexor de um lado e o extensor cruzado de outro lado do corpo. Em geral, isso ocorre com os membros inferiores. No caso dos membros anteriores, nos braços, a gente não faz isso. Não faz. Não faz porque não tem um sentido, não tem uma função fazer a extensão. Ou seja, se a gente afasta o dedo lá da panela quente que está queimando, a gente não faz a extensão do outro braço simplesmente porque não tem sentido na nossa espécie bípede. No caso dos animais quadrúpedes, eles fazem. Na nossa espécie não tem sentido. Os recém-nascidos fazem isso. Se a gente for testar em recém-nascidos, eles apresentam o extensor cruzado mesmo de membros anteriores. Depois a gente perde. Vias motoras descendentes podem modular os circuitos neurais do reflexo de retirada e também do extensor cruzado. Ou seja, a circuitaria medular pode ser modulada por influências descendentes, tanto do córtex como do tronco encefálico. Era isto. Muito obrigado pela atenção de vocês. Obrigado. 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 Obrigado.